Olá, alunos, sejam muito bem-vindos ao ambiente da disciplina matemática para administradores do curso de administração pública da oferta do ano letivo 2021. Então, este espaço, ele está organizado basicamente em três autoestudos, né? O autoestudo 1, o 2 e o 3, conforme consta na aba inicial, é extremamente importante que vocês façam a leitura desta parte inicial, com esta explicação detalhada, que percorram os autoestudos, por exemplo, aqui, o autoestudo 1, denominado conceitos introdutórios, né? Assim como os links indicados para leitura, onde estão disponíveis textos, contendo conteúdos curriculares específicos da disciplina, assim como alguns vídeos, né? Com relação às atividades, nós contaremos com atividades síncronas e assíncronas, que estão também postas aqui no menu inicial. Vocês devem, então, percorrer essas abas, né? Identificar o que é para fazer em cada uma. Em caso de dúvida, vocês devem entrar em contato com o seu tutor. E nós contaremos também com momentos síncronos, para discussões, para esclarecimento de dúvidas, e ao final nós teremos uma avaliação, tá certo? Desejo a todos um ótimo percurso formativo, que possamos aprender juntos nesta disciplina, e me coloco à disposição. Tchau, tchau.